Bolo tô aí eu tô aí eu tô aí eu tô aí eu tô nessa briga eu tô nessa briga 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 se você é todo mundo briga E snap 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 snap... läspari læspari vibran e fali vir vai vir firi continuo continuo fire fire mais um golpe matou beleza timba 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 beleza o que chamando que chamando que chamando todo mundo que chamando que chamando de beleza 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 né eu tô aqui eu peguei eu peguei eu peguei com 20 minutos e com 20 segundos que eu recorde isso aqui mano e aí e aí